Pensa atrás de mim, não, que eu sei o que eu tô fazendo, hein? Sabe do que você gosta? De guerra, de briga, de confusão. Gosto, gosto sim, gosto, gosto. O que for, eu preciso. Não tem medo de nada. A não ser da pobreza, é claro. Carmen, deixa a Sandra pra lá. Vem aqui. Desculpa aí, seu Greg, mas acho que essas duas aí vão acabar se matando um dia. Tô sabendo. Carmen! Você já quase matou o seu pai de desgosto, agora quer me matar também? O que mais você quer de nós? Calma, mãe. Tudo o que eu quero é viver a minha vida, mãe. Sem que ninguém me atrapalhe. Sem que ninguém me impeça. Só isso. Pois então, vai viver a sua vida lá fora. Na rua. Calma. O que é de onde você deve estar trazendo o seu dinheiro. Mas como vocês se enganam, não, minha gente? O meu dinheiro não vem da rua, não, hein? Vem de muito. Muito mais perto do que vocês imaginam. De pertinho, sabia? De pertíssimo. Casa, carro, apartamento, tudo. Para, Sandra! Você não tá vendo que a mãe tá passando mal? Você devia ganhar o seu dinheiro com o trabalho. Com o suor do seu rosto. Mas eu dou muito mais duro do que vocês pensam. Eu ganho dinheiro com o suor do meu corpo inteiro. Mas eu tenho prazer. Sabia? Eu tenho prazer. Agora me responde aqui uma coisa, mãe. Por que eu tenho que trabalhar? Hein? A Carmen, por acaso, trabalha? Não, pelo que eu saiba, ela vive às custas de dois homens. O pai e o marido. Dois. E eu? Eu só tenho um. Deixe, 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 deixe. Ouvindo atrás da porta, belezoca? Você é muito cafajeste. Muito vagabunda. Ainda pensa que é gente, né? Eu não tenho medo de você, não, ô praga. E depois você não tá na sua casa, né? Então vai, passa fora. Vai, cai fora, barata. Vai, passa fora, barata. Aqui é a casa da minha mãe, vai, passa fora. Eu vou te mostrar de quem é essa casa, sua vagabora. Seu critira. Eu vou te mostrar de quem é sua igreja, seu bondsão". Não, não! Por que eu morro com esse bosque? Por que eu morro com esseacăro? Por que eu morro com esse afogado? Por que eu morro com esse bordo? Por que eu morro com essa limpa? Por que eu morro com esse egoac passado? Por que eu morro com esse Zingaliz? Seja infeliz! Seja infeliz! Estás aqui, Cristina! O que é isso que tá acontecendo aqui? Isso! Para com isso! Sou doente! Doente! Doida aqui! Louca! Larga! O que tá acontecendo aqui? Escuta aqui, Greg! Escuta bem o que eu vou dizer! Se você não fizer alguma coisa! Se você não sair em minha defesa! Escuta bem! Eu vou pro casarão! Eu grito pra todo mundo! Pra quem quiser ouvir! Quem é que me dá casa, comida, roupa lavada, dinheiro, tudo! Pelo amor de Deus! Cala essa boca! Desculpa! Você não pensa que isso vai ficar assim não! Não, não vai ficar não! Não pensa não! É infeliz! Você vai apanhar muito, sua vagabunda! Mentira! Tô aqui na ponta da minha língua que eu tenho pra falar pra você, só que eu tô me segurando! Fala, fala, fala! Aproveita pra falar que eu tô aqui na sua frente! Fala! Fala! Não tem coragem de falar? Calma! Calma! Fala, vagabunda! Eu não tenho rabo preso! Não tenho nada pra perder! Fala! Não tenho que esconder nada de ninguém! Tá com inveja, né? Tá com inveja porque eu sou sustentada pelo meu pai e pelo meu marido? Eu não tenho culpa se você não tem competência pra ter o amor de dois homens, vagabunda! Opa, opa, opa! Pra mim só basta um, meu amor! E eu tô bastante satisfeita com ele! Sabe por quê? É um que valem por dois! Para! Para com isso! Chega! O que é? Olha aqui lá! Olha aqui! Olha aqui você! Essa história já rendeu o que tinha que render! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Ai, tô tremendo de medo! Tô tremendo de medo! Agrede me solta! Olha aqui, Sandra! Escuta bem o que eu vou te dizer! Eu vou te envenenar, sua vagabunda! Vou meter uma bala na sua cabeça! Vou jogar água quente nessa sua cara suja! Sua vagabunda! Mas eu vou acabar com você! Vamos, vamos, vamos! Eu vou acabar com a tua raça! Vamos, vamos, vamos! Tô tremendo de medo! Tô tremendo de medo! Tô tremendo de medo! Ai, solta! Você também! Deu, hein? Tô tremendo de medo!